Muito boa noite amigos e amigas do meu canal, é isso aí, acabamos de sair aqui, estávamos junto com o morcegão Big Bat do RPG Londres e vou falar pra vocês cara, foi um prazer imenso ver um cara de fora, provavelmente todos os motovlogs que viram ele e fizeram o vídeo vai falar a mesma coisa, o cara é 10, surpreendente a educação dele e o carinho dele, foi muito bom conhecer você, é RPG, espero que quando você chegue aí na sua casa aí, você veja esse vídeo, vai ser muito bom pra mim, deixa eu baixar o system aqui né, não dá direitos autorais, então foi um prazer imenso conhecer você cara, puta 5 minutinhos de conversa ali, o cara dá pra você ver que ele é gente da gente, não é arrogante, não é mala, como tem alguns motovlogs que são assim, não vou citar nomes pra quem sabe, sabe, e é isso aí, foi um prazer imenso, 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 desejo tudo de bom pra você, pra você e pra sua família, é pra o seu filho, é filho né, eu até esqueci cara, é, pra sua família em geral, a família que veio te ver, os amigos que te seguem no canal, a todos, a todos sem pontos nem vírgulas, né, e falar que é isso aí, mandar aqui na pista mais uma vez, conhecer mais um motovlog 10, 10, 10, 10, show de bola, e sucesso pra você, no seu serviço, na sua brincadeira que é filmar, você mostrando no Londres pra todo mundo que não conhece, é muito interessante isso, muito, muito, muito mesmo, é, é, empreendente né, tô até sem palavras, passa aí amigão, tô até sem palavras com isso, meu, muito bom cara, é muito bom mesmo, é incrível isso, me Me presenteou Tá lá também, né, caralho Olha a camiseta do cara, velho Olha a camisetinha do cara Espero que dê pra vocês verem, calma aí Amanhã eu vou ver se consigo levar ele pro Tudo com o morcegão pro aeroporto Aí, ó Essa aqui foi a comemorativa dele, se eu não me engano Show de bola Manguinha aqui Bem trabalhada, produto muito bom E melhor ainda Dado de coração Na hora que eu cheguei ele já foi separando os adesivos pra mim Deu uma parte de adesivo Eu adoro adesivo, né, eu fico bobo, né Cadê? Deixa eu achar O cara deu foi bolo de adesivo, velho Diretamente Do morcegões Puta, mano, muito show de bola Interessante demais essas coisas, cara Deixa eu fechar os vídeos aqui Que se não vão pensar que eu tô falando sozinho Como sempre pensam, né Na moto, no carro, o que seja Pô, mas é legal, velho Morcegão deu maior força pro cara, velho Deu maior força Deu um capacete chapado também Deu um capacete muito chapado É... Morcegão fez que poucos fariam Entendeu? Poucos fariam Vem receber na casa dele Deixou na estadia na casa dele por conta, cara Graças a Deus não precisou gastar nada Se não é o morcegão também, viu Vou te falar, hein É nóis, morcegues E é isso aí, pessoal do canal Que estiver gostando dos vídeos aí Que estiver gostando mesmo dos vídeos Que eu tô postando, tudo Dá aquele likezinho positivo Lá, tio Por favor, por favor Dá aquele likezinho positivo lá Ajuda a fortalecer o canal A se divulgar, a crescer Mas Porque a gente Pelo menos eu Meus vídeos não tem tanto conteúdo Eu entendo Fala muita besteira Fala Às vezes gravo mais do que falo Mas é questão do momento Nem sempre nós estamos Bom pra falar Pra conversar Também se eu não tenho assunto Eu não falo Eu fico gravando Tenho muitos vídeos Que eu já excluí Joguei até fora Que eu começo falando Daqui a pouco eu fico Aquele mudo Tipo de 5, 6 minutos Mudo Só andando Tipo assim Eu gosto de estar gravando Até de repente Acontece alguma aventura Que Deus me livre Alguma desgraça Uma batida Essas coisas A gente joga no canal Mas Não é Não Não é assim Tipo assim Que nem eu tô falando agora Nada com nada Mas pô É muito legal Muito legal Muito legal mesmo Conhecer um cara Que saiu do Brasil Pra conquistar a vida fora Graças a Deus Ele está continuando A conquistar a vida Graças a Deus Ele está bombando lá Está com a sua família Entendeu? É muito bom isso Aí amanhã Ele vai pra Minas Pra Minas O Marcelo estava falando Aí de lá vai embora Aí eu vou dar um jeitinho De levar ele lá pro aeroporto Fazer a minha parte aí Quando a gente vai conversando Trocando uma ideinha Aproveitando Dando risada Vai ser bacana Vai ser bacana Espero que dê certo Que eu acorde Que agora eu tô indo trabalhar Num restaurante Né? Eu tô uma conta lá Essa hora agora A noite lá Eu vou trocar a ideinha Lá trabalhar Aí se eu sair até umas Três e meia Quatro horas Eu chego em casa Durmo um pouquinho Já usar pra lá Pra levar ele pro aeroporto Junto com o morcegão Eu espero muito acordar Velho Porque eu tô Ultimamente Ultimamente Eu não tô acordando Nem pra buscar minha mulher No hospital Que ela trabalha Né? Aí cê sabe, né? Aí fica complicado Então vamos ver Se eu consigo acordar Vou fazer um retorninho Ali na Voluntários Da Pátria Na Voluntários não Desculpa, perdão É na Voluntários mesmo É na Voluntários Aqui na Zona Norte É isso aí Pra quem não me conhece Tá vendo aí a primeira vez O vídeo Meu nome é Bruno Augusto Rivera Sou o Mandrake Tenho uma Suzuki GSR 150i Costumo gravar o dia a dia Meu dia a dia, né? Aqui em São Paulo Exclusivamente mais Entre a Zona Sul e a Zona Norte Algumas vezes Cotia, né? Que eu vou pro lado de Cotia E é isso aí, meu Agora deve estar de carro, meu Não tá nem de ar-condicionado Tá muito frio Fechei o... Fechei o carro aqui Tá um tempinho gostoso Mas, pô, ganhei logo a camiseta, velho Cê é louco, mano Ficou feliz Tô feliz pra caralho Ó Chapado, hein, velho Cê é louco, hein? Ó, 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 ó Vixe Obrigado mesmo, RPG E é nóis Vou cortar esse vídeo por aqui Que eu já estou chegando aqui em Santana Estou chegando em Santana Pronto pra trabalhar Trabalhar bastante Hoje vai ter trampo, hein? Hoje até 4, 3 horas da manhã Tá bombando o restaurante lá Hoje tem toca sertanejo Logo mais Assim que quiser entrar em contato comigo Aí por e-mail Vou mandando Mensagem no Whats Eu vou deixar meu número Na descrição do vídeo Aí vocês Ai, caralho, aqui não Quase faço com aquilo É outro retorno, lá embaixo Eu vou deixar a descrição do vídeo aí Não sabe a gente se trombar aí Trombar, trocar uma ideia Conversar um pouquinho Ok? Então é isso aí Pra vocês que ficam aí Grande beijão no coração Sucesso na vida de cada um de vocês Muita saúde, paz Alegria e muito amor Que a gente não pode esquecer disso, né? O amor ao próximo A família A esposa Ao filho Ao amigo Ao marido E é isso aí Beijos do coração Do Andrake Tchau Até mais Tchau Tchau Tchau